A fonte do tricô é aqui, pra você cliente atacadista, temos peças a partir de R$ 7,99, saída de praia a partir de R$ 9,99 no atacado pra você, cliente, pacote com 12 peças, o maior fabricante de Pernambuco, modelos diferenciados, essa daqui é um shortinho, minha gente, olha, dá aquela regulagem, temos body também, e eu já estou de fashion tricô pra mostrar a vocês esse modelo aqui, mais trabalhado, que veste um tamanho maior, por apenas R$ 16,00 aqui na marca, você tá encontrando, fashion tricô, é pra todos os estilos, todos os gostos, verão chegando e estamos preparados diretamente do maior fabricante de Pernambuco, saída moda praia em tricô, esse daqui, minha gente, possui bojo, short diferenciado, costuras impecáveis, tamanho único, lembrando que os preços aqui, é a partir de 12 peças no pacote, olha essa saída de praia, que perfeita, dava pra mim, minha gente, a modelagem é incrível, olha essa calça, minha gente, por R$ 9,99, o pacote aqui é com 12 peças no atacado, modelo de vestidinho, dá aquele ajuste na cintura, um tamanho maravilhoso, a estação pede, olha essa daqui, minha gente, um tecido mais encorpado, elástico na cintura, detalhes diferenciados, um tricô mais grosso, fashion tricô é fabricante, por isso tem o menor preço de Pernambuco, saída de praia, longa, você também tá encontrando aqui na fashion tricô, detalhes diferenciados, comprimento perfeito, apresentando agora, dois modelos de vestidos pra vocês, estilo diferenciado, com dois tecidos aqui, branco e verde, toda lisa, você também tá encontrando aqui na marca, mostrando pra vocês agora, o caimento dessa peça, dando o ajuste aqui, veste perfeitamente, olha a manga, o tecido, detalhes em V, calça por apenas R$ 9,99, olha o comprimento, olha os detalhes, dando aquele ajuste na cintura, temos opções também, vestidos, blusas, conjuntos, você tá encontrando aqui na marca, olha esse, que maravilhoso, fashion tricô também dispõe de modelos no tricô modal, pra você, cliente atacadista, a partir de R$ 22,00, você que quer aquela peça, vestida diferenciada, vestido também diferenciado, pra você, cliente atacadista, temos opções de vestidos a partir de R$ 9,99, cropped de R$ 7,99, somos a fonte do tricô pra você, o mínimo pra envio aqui da fashion tricô, são cinco pacotes, lembrando que os pacotes são com 12 peças, cores surtidas, variadas, opções diferenciadas, mais de 150 modelos disponíveis, a pronta entrega, você sabe o que é isso? Fabricante, que tem preço e tem condição, pra você, cliente atacadista, envia o mínimo a partir de cinco pacotes surtidos, o nosso atendimento é de segunda a quinta-feira, pra vocês realizarem seus pedidos, as meninas já estão preparando mercadoria, como os pacotes são embalados pra você, cliente atacadista, seus pacotes sendo preparados, aqui pela equipe da fashion tricô, pega a variedade aqui, minha gente, o galpão é diferenciado, o contato vai tá aí na descrição do vídeo, pra vocês conhecerem este fabricante maravilhoso, infinidade em peças, a partir de R$ 7,99, temos cropped, temos vestido, temos moda praia, o lugar é aqui, variedade, diversidade pra todos os estilos, todas as idades, tecido grossinho, você também tá encontrando aqui na marca, vem pra fashion tricô e aumente a sua lucratividade. O contato desse fabricante vai tá no primeiro link da descrição, pra você já começar a fazer bons negócios, o nosso atendimento é de segunda a quinta-feira, então não perde tempo, enviamos a partir de cinco pacotes pra você, cliente atacadista.